Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de 0100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós chegamos aqui para um vídeo um pouquinho diferente, um tema um pouco polêmico e que eu já vou responder logo de cara pra vocês, a gente não vai fechar o canal, o canal vai continuar aí, os vídeos vão continuar aí, porém nesse momento a gente precisa dar uma pausa no lançamento de conteúdo, né, e aí eu me senti na obrigação de vir aqui e fazer isso através de vídeo, porque a gente tá junto aí no dia a dia, trocando ideia e tudo mais, então eu me senti na obrigação de vir aqui e explicar pra vocês o porquê, tá? Então logo de cara não vai fechar o canal, vai continuar aí, os vídeos vão continuar aí, a gente pretende sim voltar com o conteúdo mais pra frente, porém eu não sei quanto tempo isso vai durar, beleza? E aí galera, entram motivos que uma parte é necessidade e outra parte é escolha, né, a parte de necessidade, cara, a gente tá aí há mais ou menos seis meses, né, lançando vídeos aqui toda semana, em torno de quatro vídeos semanais, durante seis meses, são quase aí 200 vídeos lançados, e isso demanda um tempo que eu não imaginava, tá? Quando eu tava do lado daí, que eu assistia conteúdos desse tipo, eu não imaginava que seria tão trabalhoso gerar conteúdo, e aí não é só correr, né, putz, tem os treinos, aí tem a corrida, aí tem a edição, aí tem que carregar, aí tem que subir pro canal, aí tem que divulgar no Instagram, enfim, enfim, gera pelo menos aí três, quatro horas do nosso dia, então acaba gerando muito tempo de trabalho aqui, de esforço, né, e putz, nesses seis meses a gente infelizmente não conseguimos atingir o número de pessoas que a gente esperava, né, eu fico muito, muito, muito feliz de saber que a gente conseguiu atingir algumas pessoas e fazer bem algumas pessoas, recebi feedbacks, né, de pessoas que começaram o canal, porque começaram a assistir o nosso canal e sentiram vontade de começar um canal também, também, é, tive relatos muito legais aqui, é, de pessoas que estavam afastados, assim, não estavam assistindo mais corrida e tudo mais, e aí encontraram o nosso canal e voltou a acompanhar a Fórmula 1, voltou a acompanhar a corrida, então, cara, muito, assim, a gente foi pouco tempo até agora, seis meses, não foi um número tão grande de pessoas alcançadas, mas a gente conseguiu gerar um impacto nessas pessoas, em algumas, pelo menos, e isso já é muito bom, né, isso já traz um dever, assim, de satisfação, de dever cumprido, é, pra gente aqui também, então, a gente deu o nosso melhor nesses seis meses, tentou gerar um conteúdo legal, né, e em algumas pessoas a gente conseguiu despertar isso, então, é, uma parte do objetivo foi cumprida que era, é, fazer bem algumas pessoas, pelo menos de alguma maneira, é, então, e aí entra essa parte de necessidade, a gente tem que dar, é, abrir mão, né, desse, é, putz, dessas, dessa grande quantidade de horas diárias, é, que a gente acaba abdicando de outras áreas da nossa vida, né, eu, assim como vocês, também tenho uma vida familiar, também tenho uma vida profissional, e a gente, é, abdicou de muito tempo, é, de foco também, é, nessas outras áreas, né, também, que a gente, nesse momento, precisa voltar a dar foco, na vida, um pouco mais de foco na vida pessoal, na vida profissional, é, também, porque, a gente hoje não tem retorno nenhum, né, dos conteúdos e do canal, então, é, hoje a gente precisa, é, dar esse foco, tá, pessoal, então, esse é o, a parte da necessidade, né, e a parte da escolha, entra um pouco, também, que a gente já teria que interromper aqui, é, o modo carreira e o MyTeam, porque a gente vai migrar de plataforma, eu tô fazendo um upgrade no meu PC, então, eu vou sair da plataforma PS, vou pra plataforma PC, e aí, a gente já perderia esse progresso que a gente fez, então, a gente, é, já perderia isso, é, porque no PC, a gente tem uma gama maior de recursos, pra aplicar aqui no Fórmula 1, também, e a gente tem uma gama maior, também, é, de simuladores, né, então, eu quero aproveitar essa migração, pra me adaptar ao PC, pra estudar um pouco mais a fundo, pilotagem, técnicas, enfim, pra poder, é, melhorar, é, se a gente voltar aqui com conteúdo, quando a gente voltar, é, voltar mais forte, mais rápido, mais consistente, mais competitivo, é, com mais coisa técnica pra passar pra vocês, talvez conteúdos educacionais, ensinando alguma coisa pra vocês, que possam ajudar vocês aí, não, na jogatina de vocês de área também, né, então, essa é uma coisa que eu quero fazer, e outra coisa que eu quero fazer também, é explorar outros simuladores, turismo, GT, enfim, é, que com certeza vai complementar, e muito, essa nossa experiência, é, de simulação, né, é, que tudo começou como um hobby, né, isso também entra numa parte de escolha, tudo isso começou como um hobby, como uma diversão, como uma distração, né, e a partir do momento que a gente, é, começa a ter ali um compromisso, que isso daqui, cara, isso daqui é um compromisso diário com vocês, é, na descrição do meu vídeo tem lá, que a gente lança vídeo segunda, terça, quinta e sexta, e eu tenho que cumprir com esse cronograma o máximo possível, e eu acho que isso, é, a gente conseguiu cumprir muito bem isso, é claro que, pô, teve imprevisto, é, teve dias que aconteceram coisas que a gente não conseguiu lançar, mas a gente tentou cumprir isso ao máximo, né, se esforçou pra poder cumprir esse compromisso ao máximo, e a partir do momento que isso vira um compromisso, vira uma obrigação, é, em alguns momentos não é divertido, em alguns momentos não é hobby, né, em alguns momentos é trabalho, em alguns momentos é estresse, e, então, a gente precisa, realmente, nesse momento, dar esse time, tá, por esses dois, por essas duas áreas, né, dei alguns motivos aqui, é, de duas áreas, uma mais necessidade e outra, é, escolha, né, a partir dessa necessidade, então, eu espero de verdade que vocês, é, pô, não fiquem chateados comigo, tá, é, que quando a gente voltar a gerar conteúdo, que vocês possam aproveitar, continuar aproveitando e aproveitar ainda mais, que a gente possa voltar com conteúdo ainda melhor, com uma pilotagem ainda melhor, né, e possa agregar ainda mais pra vocês, eu fico, é, gostaria muito de agradecer, é, a todos os seguidores que a gente tem até o momento, é, de vocês acompanharem, de quem interage, né, quem interagiu, poxa, cara, gostaria que muito mais, que todos vocês, que, que venham os vídeos, interagissem, porque isso, algumas pessoas que interagem aqui com a gente, a gente acaba criando uma amizade, conversa aqui, conversa no Instagram, é, então, é, acaba gerando uma amizade, uma troca de, de, de entretenimento muito legal, né, é, então, eu fico muito feliz de ter chegado nesse número de pessoas, dessas pessoas que a gente interagiu, e muito, muito feliz de ter impactado algumas pessoas, que criaram, como eu disse, criaram seus canais, algumas pessoas que voltaram a ver Fórmula 1, né, algumas pessoas que, pô, que se empolgaram com alguma corrida que a gente fez, né, que gerou empolgação nelas, é, que gerou algum sentimento bom, eu fico muito feliz disso ter acontecido, tá bom, então, sou muito grato a todos vocês aqui que acompanharam até aqui, e eu espero realmente que, é, a gente possa voltar ainda melhor, é, num tempo que eu não sei te dizer quando vai acontecer, mas, eu tenho, assim, dentro do, do meu coração, tenho um sentimento muito grande de querer gerar um conteúdo muito valioso pra vocês, e que, de alguma forma, impacte mais pessoas do que a gente conseguiu impactar, é, até agora, tá bom, então, não vou alongar muito mais esse vídeo, é, eu espero que vocês tenham gostado até aqui, tá, é, quem acompanha, eu espero que vocês tenham gostado até aqui, né, e que, não fiquem chateados comigo, é, e que quando a gente voltar, vocês ainda estejam aqui, que a gente possa, é, curtir muito mais de 0 a 100 juntos, tá bom, então, é isso, a gente vai ficar por aqui, e, eu fui, um abraço, é, que Deus abençoe a todos, e, e é isso, a gente, tamo junto.